É hora de ender aqui no Feminíssima e hoje nós vamos falar para os nossos pequenos, sejam filhos, sobrinhos, netos, enfim, as gurias fazem o melhor para eles com a coleção mãe e filhos. E hoje nós trouxemos o João, que é irmão da Cacá, que já esteve aqui e que veio para mostrar que crianças de oito anos usam pijamas dandê, não é, João? Levanta para a gente ver, João. Esse aqui é aquela estampa de floresta, não é? Isso, mamíferas da floresta. E é super confortável, não é, João? E o que eu gosto, gente, é que ele tem essa gaitinha aqui na manga e também no panuzelo para não subir e a criança não pegar frio, não é? É tudo pensado. Exatamente, é uma modelagem bem infantil e até para durar mais tempo, porque se ela fica um pouquinho grande, dá para segurar no punho e aqui na barra. Não, e as gurias são mães de crianças pequenas, então elas usam a experiência que tem em casa para poder aplicar nas modelagens. A gente quer que dure, não é? E nós estávamos até falando que é um excelente presente de Páscoa, não é, gente? Para a gente colocar no ninho das crianças, nós que somos tias, avós, e eles, para não ganharem só doce, não é? Hoje a gente sabe que aquela cesta lotada de doces não faz muito bem, né? Isso. Então eu trouxe aqui a opção de colocar com um laço que fica um amor. Que fica um amor, colocar no ninho, na cestinha, junto com alguns doces. É, exatamente. Não é? E o que vocês trouxeram aqui? A gente trouxe opções de pijamas infantis. Tem de meia estação, já em Jersey, né? A gente tem em modal também, que é bem... Então, amor, esse aí você sabe o tamanho do jubão, né? É, mas tem menores também. Tá, quais são os tamanhos que vocês trabalham? Do tamanho 2 ao 12, e agora estamos ampliando para o 14. Ah! Pela demanda do João. Ah, mas a medida que o João vai crescer... O Andê cresce junto. Tem o pijama americano também. É uma graça desse aí, eu tô apaixonada por isso. Uma graça, não tem explicação. Aí o shortinho com viés também. O amor. Aí tem o de menino. Tá, que daí tem viés escuro, não é? Mas aí é a bermudinha, né? Claro. Sem o viés, porque vai ficar mais masculino. Pra ficar mais masculino. Vocês vão achar que tem fitinha. Isso. Aí tem essa modelagem de menina, que é com babadinho no modal. Ai, que amor! É. Estampa de sereia essa, elas adoram sereia. Olha que amor! Na manga também tem o babado, e tem essa floral. Essas estampas são exclusivas, a gente sublimou elas. Sim. Então, só tem na Andê. Então, o amor desse babado, gurias. É. E tem essa... E a manguinha também tem o babado, né? Tem na manguinha também. Olha que graça. E esse aqui de menino, com a gola V, né? E tem de menina também nessa estampa, porque essa estampa é bem unissex, né? E bermudinha. E estão umas graças, não é? E o importante também é a gente salientar, que as gurias se preocupam muito com a textura do tecido. Porque ele tem que ser macio, não tem que incomodar a criança, não é? Isso. Desde a modelagem, tudo é pensado para o extremo conforto da criança. Bom, já demos a sugestão de Páscoa, não é? E para as crianças ainda tem os térmicos, não é? Vai chegar. Os pés que vão chegar. Isso. Tem outros produtos também, não é, gurias? Temos outras possibilidades também. É isso aí, gente. Quem quiser comprar Andê, acompanha Andê no Insta. Telefona para as meninas, ou visita o showroom, ou as meninas... Vocês vão até a pessoa, não é, também? Sim. Mas dá para pedir para o WhatsApp, né? Dá para pedir para o WhatsApp. Quem já sabe o que quer, é só pedir para o WhatsApp. Isso. Gurias, obrigada por hoje. Fica aí a sugestão de presente de Páscoa, não precisa nem pensar. E semana que vem Andê está de volta aqui conosco. Tchau.